Eu não consigo! O Zaynaktou vai fazer coisas horríveis comigo. Quando descobri que eu sou o devastador e eu contei pra ele! O quê? Agora eu tô frito. Sou um todo por não ter visto que estava bem na minha frente. Sinto muito por não ter te contado, mas em minha defesa...